Ok galera, ok. No vídeo de hoje que o Doug vai tá trazendo aí a Showcase do novo Frieza galera, isso mesmo, o novo Frieza aí, dá pra tá evoluindo ele também ó, ele tá na moda de Envolved né, na X-I-S-2 Unity né ó, você precisa do Vegeta, do Goku e dos personagens aí de Namek do segundo mundo, então você precisa desse Goku, mas esse Goku não sei qual Goku que é, tá parecendo que é um Goku, esse Goku novo, esse aqui é o Goku que eu já tenho ele né, que ele já tá no coisa né, já tá no jogo, então tá precisando só desse Goku pra mim tá fazendo aí o Frieza, eu acho que ele 6 estrela, depois vai ter um 7 estrela aí, e nós vai tá entrando aqui no Infinity e vamos tá vendo como ele se sai aí né, diz que tem um novo Infinity aqui, mas eu não sei como que funciona ele né, categórico né, tá escrito categórico, ar regular, vamos entrar no regular aqui que é com o Doug, sempre joga, o Doug gosta de jogar, e vamos ver aí, ele é bom ou não, ok galera, voltamos aqui né, meu Doug falou que eu quero o Frieza né, mas eu acho que ele aqui é o filho do Frieza né, já coloquei ele aqui pra não tá montando defesa, vou ligar o efeito de ataque pra ver como é o ataque dele, ele tá tipo igual a mãozinha assim com o dedinho assim igual Frieza ó, de início né galera, vou repor ele aqui pra você, tá vendo ó, ele custa 500 Gold, tá, dando de início 5.560 de range, atacando no Aue Morteiro e SPA de 7 segundos aí, ele vai aumentar mais 5.000 aí, não aumenta a range, ó, aumentou um pouquinho o Aue, o Aue Morteiro dele né, foi pra 11.060 de range ainda, agora custa mais 200.000 pra tá dando mais um loop nele né, e ele é um elemento água e ataca ar, já foi pra 121.000, agora ele foi pra 231.060 de range, 7 segundos por ataque, ó, mudou o jeito do ataque dele agora ó, é, bate diferente agora, vamos dar mais um loop né, deu mais um loop nele, ele foi pra 450.000, né, 60 de range, 7 segundos por ataque, ainda atacando no Aue Morteiro, tá do mesmo jeito o ataque, é, deu mais um loop, ainda não aumentou a range, só deu uma alargacida no Aue Morteiro dele, agora ele foi pra 671k de damage, no level máximo, então ele, com a mesma range que ele começa, começa, ele continua, começa com 60 de range, continua com 60 de range, atacando aí no Aue Morteiro aí né, essa é um personagem de 5 estrelas aí, que vai dar pra tá evoluindo pro 6 e depois pra voando pro 7 né, que eu tenho uma nova forma dele, eu acho né, pelo que o Doug viu né, então, mas eu acho que é isso aí né galera, então, vamos ligar aqui o, se não trava o efeito, pra ver se ficou mais bonito, efeito do ataque dele, é, mudou um pouco lá, mas ele é um personagem que ele é barato tá, ele não dá muito dano, acho que porém aí no level 175 aí, eu acho que ele vai tá dando aí 1 milhão de dano aí, provavelmente, eu acho, 1 milhão, mais ou menos aí né, é o filho do Frieza né, então ele tem uma evolução ainda, ele é fraco nessa evolução, elemento água, 60 de range, atacando Aue Morteiro, 7 segundos por ataque né, não tem habilidade e não tem ativa né, mas é um personagem que ele é barato, e eu acho que vai tá sendo pra algum bom pra alguma das raid né, que eu vi que tem uma raid lá que é elemento água, então, provavelmente ele pode tá sendo bom pra lá né, então acho que é isso aí né galera, o vídeo vai ficando por aqui né, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário positivo aí, ativa o sininho se não for inscrito no canal, se inscreve aí, pra não tá perdendo nenhum vídeo do Doug, beleza? Tamo junto aí família, vamo embora, é nóis, fui!